Quantas egrégoras devem participar? A orientação que nós temos é que as pessoas devem fazer pelo menos três egrégoras. E quando eu fizer as três egrégoras, o que é que eu devo fazer? Aí você passa uma semana sem fazer. Eu posso continuar fazendo? Pode. Você pode fazer quantas quiser porque você está recebendo energia de cura, energia de alta vibração. Então não tem nenhuma contraindicação. É como você se alimentar bem todo dia. Então assim, eu vou me alimentar bem hoje e amanhã e depois? Sim, todo dia. Eu estou aqui, isso aqui é o suco verde que eu tomei hoje, né? Não, eu vou tomar o suco verde hoje, aí daqui a um mês, aí daqui a um mês, aí serve pra daqui a um mês. Eu vou meditar hoje e qual é o prazo de validade? Não tem prazo de validade. Tem que fazer todo dia, entendeu? Então assim, você pode fazer diante das suas necessidades, tá? Mas assim, a recomendação é que você faça três. Pode ser toda semana, pode ser. Não, eu quero fazer semana sim, semana não. Então isso não é o mais importante. Mas dependendo da sua necessidade, fazer três semanas, se você está num nível, digamos assim, de prisando de um ancoramento de energia, aí você faz volta. E aí